Não, foi a disso que eu percebi. É aquela sentadinha. Tá vendo? Tá vendo? É aquela música que tá pedindo. Tá, Renato. É uma quantidade maior. Acho que é a memória dele. Tá postando onde ela nem matou isso, hein? Eu acho que ela deve ter aí. Vamos contar de outros. Aí eu vou estudar e vou contar. Sim. É só madeira, hein? Ouro, ouro, papel, madeira, 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 acrílico. Terminou. Tá bom. É que eu falei que é mamãe, não. Isso aí, cara. Mas ela não tem cabelo, é? É. Mamãe é uma panda, pata. Qual é a escândalo de açúcar? Ela não corta metal, não. Já ouviu falar de panda? Panda? Sim. Panda, velho. Panda é um animal. Panda. Eu ouço panda. Eu ouço panda. Já ouviu falar? Já. Não, já ouviu. Não, já ouviu.